Eu tenho uma caixinha pequena aqui da Caverna do Gollum para abrir com vocês. A CIDADE NO BRASIL Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente mexer nesse gigante aqui, já sabe como é o protocolo. Se inscreve no canal, do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações e não deixe de curtir, porque a sua curtida é essencial para a gente melhorar nos parâmetros do YouTube. Já aproveita e deixa um comentário aí, deixa uma letra que você gosta bastante. Você gosta da letra C, de Cesar, de Caverna do Gollum? Deixa a letra aí. Qual é a sua letra predileta? Seu emoji? Deixa aí só para a gente subir na relevância. Bom, esse TT vai ser um mega unboxing. Eu sei um produto que tem aqui dentro, o resto eu não sei. Mas já vou fazer um remember aqui deste daqui, desse unboxing precioso. É, esse aqui é o unboxing que eu vou indicar para vocês. É o meu último unboxing, que estava até nesse cenário parecido aqui, que eu fiz de um grande artesão, que é amigo nosso aqui, que também fez esse cachimbo aqui do Gandalf. Então ele fez esse um anel aqui para mim, em bronze maciço, polido e gravado na broca. É lindão. Vocês podem conferir esse unboxing aqui embaixo. Agora vamos então falar dessa super caixa aqui da Caverna do Gollum. E nessa caixa tem aqui, ó, vários selinhos que conforme a caixa foi andando pela Terra-média, ela passou aqui, ó, Breithendel, foi em Valfenda, passou pelo Dragão Verde, deu uma passada ali na carrocinha do Gandalf. O Gandalf também falou que quer que a gente participe dessa jornada com ele passou por Eisengard, Ereborn, aqui passou pelos Argonath, foi para Gondor e até que chegou aqui no Condado, no The Shire. Pois bem, aqui para abrir eu estou com um pouco de medo, porque se vocês verem aqui as etiquetas, aqui está escrito o seguinte, ó, You shall not pass. Cuidado, encomenda preciosa e tem um molho aqui. Vamos ver o que a galera da Caverna do Gollum mandou para mim. E aqui está aqui, ó, Gandalf the Grey, Middle-earth Postal Service. Rapaz, agora vai, só assim para os Correios engatarem, só com o Gandalf lá. Afinal, ele nunca se atrasa, né? Bom, vocês já conhecem a Caverna do Gollum de longa data aqui. Foi um dos primeiros parceiros do TT, tanto que os nossos primeiros unboxings foram para a Caverna do Gollum, que ele mandou aqui para a gente Funko Pop, mandou várias coisas legais. E até essa camiseta que eu estou usando aqui, aliás, o Serjão usa direto a camiseta da Caverna do Gollum. Então, o Vini está em casa. Se você quer comprar Funko Pop, Toy Bees, ou seja, produtos ligados mesmo a tudo que é de Action Figures do Senhor dos Anéis, é com o Vini. Olha só! Aqui é uma placa do Token Talk. Vai ficar bacana aqui. Massa. E uma placa da Caverna do Gollum. Muito legal! Já vem no esquema até para usar fita dupla face. Plaquinha de madeira, uma impressão. Tem até uma texturinha bem legal. E aí ele pode fazer... É que aqui vocês não vão ver, mas os olhos do Gollum são brancos e aqui é cinza por causa da luz. Então, eu tinha pedido para ele me mandar fazer essas plaquinhas aqui porque eu vou colocar aqui para dar uma enfeitada no cenário. Pois bem, vejamos aqui. O quê? Ganhei várias etiquetas aqui para fazer as minhas encomendas. Keep Token. Muito legal! Vou fazer vários adesivos. Caverna do Gollum. Pô, massa demais! Vou entupir as minhas coisas. Meu violão. Vai ter adesivo. Vai ser tudo customizado agora. Vamos aos embrulhos aqui que tem coisa para caramba. Olha isso, gente! Você está louco! Ahhh! Essa aqui é a estrela do unboxing. Mini Epic. Não tenho nenhum Mini Epic. É a primeira peça da Ueta que eu tenho. Vamos ver o que mais temos aqui. Caramba, meu! Mini, você estava com medo disso aqui. Cair, machucar, quebrar, hein? O que será que tem nesse rolo aqui? Esse rolo ele falou que não era produto, que era um item raro da coleção dele e que ele tinha dois e ele ia compartilhar comigo. Então, vamos deixar aqui o Mini Epic para esse lado e vamos abrir esse daqui porque esse aqui eu não faço ideia o que seja. Estou bem curioso para saber o que é isso aqui. Vamos lá. Está aparecendo aqueles pacotes que tem uma caixa dentro de uma caixa dentro de uma caixa. Tudo isso era só proteção mesmo. Então isso aqui que é o produto. Vamos lá. Bom, vocês podem conferir o trabalho do Vinicius no Caverna do Gollum no Instagram dele e no site. No site tem bastante coisa. Mas quem segue o Instagram dele passa mal de dar risada com os stories que ele faz. Ele tem um golinho que ele tira mó barato fazendo os stories dos produtos e de coisas que chegam lá para ele. Um tempo atrás ele fez uma apresentação dos trabalhos do Dequinha. Vocês devem conhecer o Dequinha. O Dequinha fez esse bestiário aqui. É uma edição limitada, uma compilação, literalmente um bestiário. E também ele tinha feito esse daqui, que é uma biografia. Saíram só 450 cópias desse e 450 cópias desse. Esse aqui já acabou. Ninguém mais tem no mercado. A gente tem a resenha. Então se você quiser conferir, a resenha está aqui embaixo. E as últimas 50 unidades desse bestiário aqui estão disponíveis ainda no Instagram do Dequinha. A gente também tem a resenha do bestiário. Está aqui embaixo. Tem a resenha dos dois, mas só esse aqui para vender. E daqui a alguns meses vai sair o bestiário volume 2. Então fica de olho aí para você fazer a sua coleção do Dequinha. São livros feitos artesanalmente, com conteúdo muito bacana. Recomendo e edição limitada. Então quem não comprou, não compra mais. Caramba, meu! Caramba! Isso aqui deve ser um pôster original da época. Vamos ver o que tem aqui na cartinha. A galera está curtindo fazer essas cartas aqui, né? Vamos lá. Meu caro amigo Hobbit, estou lhe enviando um item de minha coleção pessoal, que tenho muito carinho e espero que você consiga achar um cantinho para ele em sua toca por aí. Eu vou achar, fica tranquilo. Trata-se de um cartaz teaser oficial da New Line que foi enviado aos cinemas de todo o Brasil para a divulgação de O Retorno do Rei em 2003. Como bem sabemos, as adaptações de Peter Jackson tiveram e têm até hoje grande contribuição para a difusão da incrível obra de nosso querido professor. E por aqui, sempre que olho para esses cartazes, volto no tempo e me lembro de como foi incrível assisti-las no cinema. Eu também. Eu lembro que assisti todos no cinema. Gostaria de ter entregado pessoalmente, porém os tempos em que estamos atravessando ainda não nos permitem. Mas com certeza, muito em breve haverá oportunidade para apreciarmos um bom chá e, por que não, um velho Toby. É isso. Espero que goste. Um grande abraço. Vinicius. Ops. Gollum. Gollum. Vini, cara, eu lembro da história desse pôster aqui que você me falou. Você tinha um amigo seu que trabalhava no cinema e ele deu um bem bolado e conseguiu. Pô, entendeu o que falar, né? Vou emoldurar com certeza. Olha, que demais. É o do Frodo, cara. Eu amo esse pôster e ele me lembra muito umas pinturas renascentistas, clássicas. de pessoas com close. Tem muita coisa disso daqui nessa leitura. O Donato Giancola, que é um artista sensacional, que inclusive tem o TT que eu falo dele. É o TT, acho que 36, sobre os artistas. Ele pinda nessa pegada aqui. E o Hobbit dele é bem nessa pegada desse Frodo. Vini, sem nem como agradecer, cara. De coração, lindo. Vou dar um jeito de emoldurar e vou emoldurar junto com o meu do filme Tolkien. E agora vamos para a estrela do nosso unboxing, que é o Gandalf Mini Epic da Ueta. Esse Gandalf aqui é a peça da Ueta que eu acho mais legal. E eu consegui por quê? Porque o Vini fez um pedido e ele está com algumas peças. Então ele está fazendo uma promo imperdível. Vocês podem ir lá no site dele, que está com preço muito bom. Lembrando que essa peça aqui está dificílima de achar no mercado. Então recomendo. Caverna do Gollum é sempre certeza de qualidade e de bom preço. E ainda passa por todos esses lugares que eu mostrei para vocês. Olha que massa isso aqui. Lord of the Rings, Gandalf the Grey, Designed by Artists of Film, Ueta Workshop, Mini Epics. É o volume 6, edição número 6. Então você tem aqui... A embalagem é chique pra caramba. Muito chique. Atrás aqui nós temos outros. Tem o Gimli, que eu acho uma baita figura legal. Um Orc de Moria, o Aragorn, o Legolas e o Gollum. Mas já tem outras figuras. Por exemplo, a Galadriel, que é muito bonita, também tem. Então vamos ver essa belezura aqui. Olha que legal a ilustração. Ele tem um turquesa, mas que não está ficando claro aqui, porque a minha luz está muito clara. Mas ele tem vários tons de turquesa no design dele. Esse aqui vai ficar chique pra caramba no cenário, gente. Caramba, meu! Vem um... Ah, é a basezinha. Saquei. Many Epics, Lord of the Rings. Collected them all. Acho que não dá pra colecionar todos não, Ueta. É meio carinha aqui. Você tem que escolher a figura que você mais gosta. Ou as figuras que você mais gosta. Além da Galadriel, aqui tem um desenho de um Uruk-hai. Esse Uruk-hai é uma figura que vocês puderam ver no Veda da Emily, que ela mostra a estante dela. Aqui tem o Rei Bruxo de Angmar, o Witch King, o Bilbo, aqui são outras criações da Ueta, o Artista, Mauro Santini, e aqui um mini pôster mostrando as figuras que eu tinha comentado. Tem o Baurog, tem a Galadriel, que eu acho muito legal, o Boromir, o Samwise com uma frigideira como arma, e personagens do Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos é um clássico também que o Andy Sarkis fez. Ele está sendo o Cesar lá no Planeta dos Macacos. Acho bem legal assistir só o primeiro, pretendo assistir o outro. Então vamos ver aqui essa belezura aqui da Ueta. Isso aqui vai dar uma incrementada legal. Então se você achar bacana, aproveita porque o Vini está com um preço muito bom para essas peças porque ele pegou um lote inteiro. Eu não sei quantas unidades ele pegou, mas eu sei que ele está conseguindo fazer um valor bem acessível e um produto que está em falta no mercado. Caramba, eu imaginava que fosse bonito, mas não sabia que era bonito desse jeito não. Olha só que bacana. Aqui no cajado a gente vê a inserção do cachimbinho dele, nos filmes mesmo. Pouco a gente percebe porque não tem essa coloração diferente, mas o cachimbinho fica dentro de um miolo do cajado. O movimento da bárbaca é muito doido, tipo uns caracóis assim, vários cachos. Aí tem a bolsinha. O Gandalf sempre anda com bolsa, tem o cinto. Dá para ver as diferentes camadas da roupa dele aqui, a capa. Aí atrás tem a mariposa. A mariposa ficou uma figura famosa nos filmes, mas ela é só dos filmes mesmo. Não existe essa mariposa que chama as águias. Mas ficou emblemática pelos filmes o movimento da capa. É impressionante o trabalho. Novamente essa roupa cinza saindo, presa pelo polegar dele. O cajado tem essa questão orgânica de ser uma madeira tortinha. O chapéu tem um movimento bem bonitinho, vários pontos retorcidos dele. E bem baseado no Ian McKinnon mesmo, o narigão e tal. A bota preta que está por cima, a roupa está por cima, mas na descrição dos livros realmente é uma bota preta. É muito bonito. E aí ele vem com essa base acrílica para que você possa colocá-lo na sua estante. Deixa eu ver aqui qual dos lados é o correto. Isso. E nessa base acrílica fica certinho. E aí? Vamos ver aqui. Olha que bonitão. Fica muito legal, hein? Então é isso. Esse Mini Epic eu achei sensacional. É o primeiro que eu tenho. Vai que eu consigo outros, né? Mas é uma linha mais cara, né? É da Ueta e tudo mais. E ela é grandona, né? Bem maior que um Funko Pop. Aliás, outro item que eu adquiri também com o Vini da Caverna do Gollum é esse novo Gandalf aqui, ó. E vocês já viram o unboxing dele num Veda da Inês, que é o Gandalf branco, né? No portão negro. Esse daqui é um Hot Topic, né? Então ele é exclusivo. Então pra vocês verem mais ou menos a diferença de tamanho, de altura, é mais ou menos essa proporção aqui. São conceitos diferentes de produto, mas são muito legais. Estou realmente impressionado com a qualidade desse daqui. E ele já vai ficar no cenário aqui pra várias apresentações pra vocês. Aqui deixei ainda os presentes que o Rai me mandou, né? Junto com esse anel aqui. Deixo a dica dos livros do Dequinha, né? Inclusive explicando o Tolkien que deu origem pra essa biografia. Dessa biografia agora só com um grupo de colecionadores pra você conseguir uma cópia. Ela é toda artesanal. Você vai conferir isso no TT. E o Bestiário ainda tem 50 cópias e vai sair o Bestiário Vol. 2. É isso, pessoal. Vini da Caverna, muito obrigado por tudo. Adorei. Visto a camisa da Caverna. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Enfim, quem quiser, os contatos aqui do Vini estão na descrição do vídeo. Eu e o Gandalfinho aqui... Todos os magos são bacanas, mas só um desce pra porrada, já diria o meme. E é o Gandalfinho. Esse aqui desce a porrada, pega na espada e sai descendo em todo mundo. Essa é a verdade. Bom, se você quiser ajudar o canal, você sabe que tem três maneiras. A primeira é muito fácil e só vai gastar um pouco da sua digital. É curtindo, é comentando, é compartilhando. Deixa seu comentário aí, deixa o emoji, deixa alguma coisa aí que você fala. Eu gosto muito do Gandalf, eu gosto da Ueta. Enfim, faz isso aí porque ajuda na relevância do canal e a gente continua aqui firme e forte no trabalho. A outra forma é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Os links estão aqui. Você quer algum livro de C.S. Lewis ou de Tolkien? Está aqui embaixo e alguns outros de fantasia. Não tem o link que você queria? Pede pra gente em qualquer inbox. No Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente faz o link pra você. Você compra qualquer produto. Pode ser um celular, uma batedeira, um pneu, uma empilhadora. Qualquer coisa, a gente faz o link e você ajuda o canal sem custo adicional. Outra maneira também é adquirindo a sua assinatura da televisão de streaming, a Amazon Prime Video. Por menos de 10 reais você tem uma linda televisão de streaming que vai ter a série do Senhor dos Anéis e ainda ajuda o canal. É muita facilidade. Mas o que é isso? A outra forma é doando dinheiro diretamente pra gente pelo padrinho, sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Os links estão aqui embaixo. Ainda existe uma quarta forma, sendo um legendário, ajudando a gente a fazer as legendas em inglês para que o TT alcance muito mais pessoas ao redor do mundo, seja um mundo circular, esférico ou plano, de acordo com a sua crença. Mas ajuda a gente a fazer essas legendas. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië Tchau Tchau Tchau